Bom dia, Lia! O vídeo de hoje é sobre alimentos que ajudam as nossas unhas a crescer e a serem mais saudáveis. Primeiro que tudo, nós devemos evitar fritos, gorduras, conservantes, corantes, salgados e alimentos industrializados. Mas isso é como em tudo para o nosso corpo. Sabem aquelas listas nas unhas brancas que nos diziam que é para bebermos mais leite quando éramos pequenos? E isso por parte é verdade, porque isso é a falta de cálcio. E isso é a falta de vitamina B, que encontramos nos ovos, no leite, na carne das aves e até mesmo nas sementes. Para as unhas deixarem de ser mais quebradiças, isso sim é a falta de cálcio. Aí precisamos de beber leite, peixe e vegetais como, por exemplo, a couve. Vitamina A, cenoura, tomate, cajul, mamão. E o zinco e o magnésio também são muito importantes. Em relação ao zinco, pode-nos ajudar sementes, bóboras, girassol, mas a girassol tem que ser sem casca, próculos e feijões. Quando nós temos as unhas muito acinzentadas, ou seja, com uma cosquisita, estão a descamar, estão a cair camadas das unhas às pontas, por exemplo. Isso é a falta de zinco. O zinco encontra-se principalmente em frutos do mar ou em carne vermelha. Para as nossas unhas ficarem mais fortes, existe uma coisa que é a biotina. A biotina ajuda a produzir a queratina, que nos aumenta a proteção das unhas. Que se encontra em peixes de água salgada, gema cozida, grão integral e também a vitamina C. E não, a vitamina C não se encontra apenas nas laranjas. A vitamina C encontra-se também em morangos e em limões. Quando nós temos as unhas sem brilho ou escuras, devemos comer alimentos do complexo B, como por exemplo, nozes. O ferro é essencial e encontra-se a espinafres, em rúcula, em fígado e em ovos. E pronto, os meus conselhos é terem uma alimentação mais saudável possível, porque... Portanto, para o corpo, para o cabelo e para as unhas, tudo fica mais saudável. Eu espero que realmente vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, o vosso comentário aqui embaixo, subscrevam o meu canal para mais vídeos e até ao próximo vídeo. Tchau!